E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Fevereiro fecha como um dos mais chuvosos da história. E os primeiros 15 dias de março, chuvosos também. Chove muito no interior de São Paulo, consequência de área de baixa pressão, que está sobre o norte da Argentina, tem outra no Paraguai. Carregam com ar quente, elevam as temperaturas, elevam a umidade e a nebulosidade. E chuva vem inclusive para a capital de São Paulo e para o litoral no decorrer do dia. Temporais podem acontecer com maior facilidade à tarde. Muita chuva pela frente nesses próximos 15 dias. Mas tem períodos de sol? De vez em quando tem. Mas sempre instável o tempo. Portanto, é precaução ainda. Guarda chuvas na mão. Temperaturas sobem durante o dia. 28 no litoral, 28 na capital, 32 no interior. Um abraço a todos. O homem do tempo.